Bom dia, Dona Angélica, bom dia, bom dia. Bom dia, seu Léo. A sorte está boa? Bom dia, bom dia. Eu estou boa, estou com saúde. Então está bom, graças a Deus. Pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é sábado, ó. Guarujá está um salzão. Guarujá está um sol gostoso. As praias estão reabrindo, assim, bem devagar. Mas vamos tentar sair agora, ó. Aqui, ó, pessoal. Tentar dar uma saída, para ir para a praia. Dona Angélica está lá arrumando as coisinhas, né? E a gente poderia ficar em casa, né? É nossa arinha de lazer, mas vamos tentar dar uma saída, né? Hoje é sábado. Né, Dona Angélica? Oi, seu Léo. Bom dia. Bom dia. Olha a minha saída de praia. Ó, tá cheirosa. Gente, um ótimo, um ótimo sabadão. A Dona Angélica e o seu Léo preparando... As coisinhas, né? E a praia. Você vai gravar algum vídeo lá na praia, com os biquininhos seus aí? Eu vou gravar aqui um. Olha esse aqui, ó. Um. É, todos bonitos, hein? Tem os pequenininhos. É. Com o YouTube não aceita. Tem esse pequenininho. É. Mas vou limpar a seita. Gente, bom dia, bom dia. A Dona Angélica e o seu Léo preparando as coisas pra ir à praia, né? Porque, como o seu Léo falou, tá reabrindo. Devagarzinho, né? É. Reabrindo aos poucos. Aí vamos dar aí um rolê. Aí, a praia que a gente conseguir, iremos gravar e mostrar pra vocês. Tá bom? Vocês sabem, são 27 praias que temos aqui no Barujá. Olha que lindo esse daqui. Tá velhinho, mas dá pra vestir ainda, né? Que lindo esse daqui, gente. Eu queria muito a Praia da Concha. Aquele outro também tá aí? A Praia da Concha. O irmãozinho dele? Deve tá lá nas bocadinhas. Ah, então leva ele, filha. Gente, a Praia da Concha é uma delícia. E outra coisa, dá pra gente tirar umas fotos lindas lá na Praia da Concha. Eu vou levar esse daqui, porque às vezes na tardezinha faz um pouquinho de frio, né? Aí a Dona Angélica coloca assim, ó. Ixi, fica quentinha. Porque sempre... Ixi, você tá tudo feio, gente. Sempre a tarde, né? Dá aquele... Aquele tempo de tipo assim, fica nublado, olha. Que lindo, ó. Toda de rendinha. É bonito. Gente, bom dia. Bom sabadão. Tu vai ser com o jeito domingo. Bom sábado. Se preparando para ir à praia lá. É prático, ó. Pessoal, ela preparou a bolsa. É. E eu vou preparar o quê? O cooler. O cooler. O cooler. O cooler. Com... Com os refrigerante e água, né? Que nós só bebemos água. Nem refrigerante a gente bebe. É verdade. Só água. A gente só bebe água. Entendeu? E outra coisa. Ó os sapatos da Dona Angélica. Ê, Dona Angélica. A gente prepara também. A gente prepara também. Dona Angélica não é pouca bosta, não. Não. Bastante. É balde cheio. Balde cheio. Vamos preparar também. Sabe o quê? A gente levar umas frutas também. Ah, frutas. Se quiser levar petisco, não. Que eu vou comer um marmitex. Ó. Não quero comer bobeira, não. Aí a gente leva a nossa... Ah, não. Nem esse deixa. Isso é muito salcato. Puro sal, hein? Ah, essas ameixinhas aqui. Uma delícia. Levar uma frutinha bom. Milãozinho. Uma frutinha. Bota um tupperware. Vixe, maravilhoso. Mexeriquinha. A mexeriquinha da Dona Angélica. A mexeriquinha. Mexeriquinha. Mexeriquinha da Dona Angélica. Está toda enrugadinha. Ixi. Também, porque eu já estou velha. Como diz o outro, velha estrada. Agora começou, né? Ela começou com meus 4.3. É. Gente, aí eu coloco assim, ó. Aí você coloca uma frutinha. Qual que é a mexeriquinha que você falou? Mexeriquinha. 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 Uma maçã. Muito bom. Manga. Nossa, as mangas tem que fazer isso. Aqui não vai caber. Mas aí depois eu coloco no... Aí, gente. É isso daí. Aí você leva uma marmintinha para a gente ir na praia. Gente, um ótimo sábado. Bom dia. Bom dia. Um ótimo sábado. A Dona Angélica e a senhora se preparando para ir. Vai levar a sua paçoquinha? Não, não. Hoje eu quero comer arroz e feijão. Olha o solzinho, senhor. Arroz e feijão e dois ovos fritos. Para mim está maravilhoso. Olha, senhor Eno. Vamos embora. O sol está bonito hoje, pessoal. Ó. Pessoal, o sol está... Olha, nem dá para ver que está refletindo aqui. Nem sei que eu estou filmando aqui. Que solzão. Olha o solzão. Vamos à praia. Apesar que a gente poderia ficar aqui, mas diz que está reabrindo aos pouquinhos. É. Então vamos lá, né? Vamos dar uma espiada na praia para ver como está a praia. Não, a gente vai na praia do Perequê. Ah. A praia do Perequê, pessoal, é uma praia de pescadores. Verdade. Então, tem muitas casas em frente à praia, né? E lá as pessoas transitam de carro na praia. Não é verdade? Verdade. E lá é cheio de restaurante. Então lá a gente pode encostar o carro na praia. Leva o coolerzinho, ó pessoal. O coolerzinho, ó. Coloca aí umas bebidinhas. Ah, é verdade. E depois lá mesmo, de frente à praia, tem restaurante. Aí você compra um marmitex e enche o bucho. Simples e fácil. Vamos preparar o nosso cooler. É. Paraíba. Deixa eu mostrar para o pessoal aonde o carro fica. Vou mostrar a garagem do carro. Posso mostrar, dona Angéia? Vixe, que garagem. Ô, pessoal. Eu tinha o Negão, pessoal, que era o i30, preto, 2010. E eu fiquei com ele quase oito anos. Aí eu troquei por esse, ó. Tá vendo, pessoal? Ó. Só que ele não tem garagem. Fica no tempo, ó. Lá embaixo, ó. Tá vendo, pessoal? Fica no tempo, ó. Esse daí, ano 2015. Esse carro, pessoal, era de um japonês. Né, dona Angélica? Era de um japonês, né? Dono de padaria. E o homem nem saía com o carro. Um carro 2015, nós pegamos com 18 mil quilômetros. Não foi, dona Angélica? Verdade. 18 mil quilômetros, pessoal. Parecia que o carro era zero. Não é, dona Angélica? Verdade. O homem era muito grande, mas também, né? É. O carro parecia zero, pessoal. Deus é bom. Deus prepara as coisas boas, né? Para quem é bom, né? Não é verdade? O sol nasce para todos. Bons. Ruins. Ruins. É. Isso é verdade. Gente, fumando, se preparando para a praia. Aí, gente, ó. Eita, o restante de ontem, pessoal. Olha o restante de ontem. É só botar no forno, ó. No microfone. Pizzazinha ali, ó. Eita, a geladeira, ó. Leva a sua champanhezinha. Nossa, eu tomei. Ontem eu tomei. R$20,00 custa essa champanhezinha. R$20,00, ó. Aí, gente, a gente prepara. Põe lá, filha. Tira do sol. Senão, meu Deus. Por que fica mais prático, Sué? Mais prático. Aí, gente, ó. A gente faz o nosso sol. Então, aqui tá só. Nossa. Vixe, quebrou, né? Aí. Faz o próprio gelo, pessoal. Tá vendo? Só que rachou aqui embaixo, né? Ó. Estourou. Tem problema não, Sué? É pote de sorvete. Depois pega outro, né? Tem problema não, Sué. A gente dá um jeito. Eu tinha um brasileiro, Sué. Vixe. Nunca vi isso. Colocar vazio. Vazio. Gente, é isso daí. Casal praiano. Bom dia. Manda um beijo aqui, pessoal. Dona Jeca. Casal praiano. Ah, que depois tem que tirar. Depois eu tiro, filha. Que ainda está aqui. Gente, é isso daí. A gente tira o gelinho, quebra e coloca ali, tá bom? Casal praiano se preparando para ir à praia, tá? Algumas que tiver reaberta. Vamos dar um rolê. Vamos ver e mostrar pra vocês como é que está a nossa praia do Guarujá. Beijo, meus amores. Fica com Deus. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Bom sábado. Ó. Ótimo sábado. Deus abençoe todas as famílias. Um ótimo sábado. Um bom final de semana. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, né? Deus abençoe, gente. Ótimo sábado. Vem, nosso gelinho, ó. Tá vendo? Beijo, beijo. Bem prático. Beijo, gente. Fica com Deus. Vamos à praia!